Este Meu Destino Faz parte do meu cotidiano Gostar de uma ingrata foi meu grande engano Joguei com a sorte, foi de mano a mano Saí derrotado, mas eu não profano Não sei se é castigo do meu soberano Em caso de amor eu já sou veterano Mas estou agindo como um puritão Com a simplicidade de um interiorão Desta vez confesso que entrei pelo cano Meu coração velho é fraco e leviano Arruma remendo maior do que o pão Esquece que habita em um ser humano Escolhe uma ingrata e sou eu Que me dano As vezes arrei o meu borrão roando E saio sem rumo igual um cigão Um barco perdido no grande oceano Seguindo o destino do vento minuano Por ter me trocado por outro fulano Teu procedimento foi tão desumão Loirinha bonita, coração tirano Tu és causadora dos meus desenganos Teu procedimento foi tão desumão 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 Teu procedimento foi tão desumão